A meta é tomar VK pra nossa tropa Vai pular os cria da Coreia e da Aliança E de marola no baile nós formamos fila Levanta os fuzil, as pistola e balança Na Taquara os alemão aqui no Imbica Se botar cara vai ficar pra perícia A tropa tá pesada, os cria tá de boa Tudo monitora, se piar, bala voa Na aliança tem vários fuzil que é mídia E na Coreia várias armas de guerrilha E lá no Santa os cria tá na doutrina, no sapo de camarada Com rosa não faz gracinha, eu vou assim A meta é tomar VK pra nossa tropa Vai pular os cria da Coreia e da Aliança E de marola no baile nós formamos fila Levanta os fuzil, as pistola e balança Na Taquara os alemão aqui no Imbica Se botar cara vai ficar pra perícia A tropa tá pesada, os cria tá de boa Tudo monitora, se piar, bala voa Na aliança tem vários fuzil que é mídia E na Coreia várias armas de guerrilha E lá no Santa os cria tá na doutrina, no sapo de camarada Com rosa não faz gracinha, eu vou assim A meta é tomar VK pra nossa tropa Vai pular os cria da Coreia e da Aliança E de marola no baile nós formamos fila Levanta os fuzil, as pistola e balança A meta é tomar VK pra nossa tropa Vai pular os cria da Coreia e da Aliança E de marola no baile nós formamos fila Levanta os fuzil, as pistola e balança Fk pra nossa tropa Alá, 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 tropa mais famosa, tropa dos cria, né ti filho Flamengo Flamengo Amém.